Por Deus Embrenhando nesta fara poluída Que me envolve e que convida A desistir de cantar Deus da história, Deus da razão Faça que eu leve e acabo a missão Deus da história, Deus da razão Faça que eu leve e acabo a missão Deus, eu não posso ficar parado Vendo o mundo te salvar ao meu lado Entregado desta fara, consumiço E ativo a reiço e corrói a minha fé Deus da história, Deus da razão Faça que eu leve e acabo a missão Deus da história, Deus da razão Faça que eu leve e acabo a missão Deus da história, Deus da razão